Eu sou Ariane Dente Lucietto, presidente da Escola de Paz do Brasil Seccional do Chapecó. Estive participando agora há pouco do Chapecó Notícias, primeira edição, falando um pouquinho da Escola de Paz, da fundação, dos 33 anos de comemoração da fundação aqui de Chapecó e do trabalho voluntário que é prestado a toda a comunidade durante todo esse tempo. Muitas pessoas já passaram pela entidade, já fizemos muito trabalho com muitas famílias, oferecendo palestras, oferecendo revistas, oferecendo cursos de formação e hoje é possível acessar o material da Escola de Paz também, não só de forma presencial, mas também de forma virtual. Então a Escola de Paz está disponível através do site escoladepaz.org.br onde podem ser encontrados muitos artigos informativos, toda a programação que a Escola de Paz oferece de forma virtual, congressos, seminários, webinários que são oferecidos quinzenalmente no canal do YouTube. Aliás, aproveito para fazer o convite hoje à noite, uma webinária às 8 horas da noite, ao vivo. Então você pode participar, interagir e tirar suas dúvidas. E para quem não consegue assistir ao vivo também pode acessar muito conteúdo de qualidade nas webinários que ficam gravados no canal. Então os vídeos estão disponíveis e toda a programação, tudo que é oferecido pela Escola de Paz está disponível no nosso site. E aqui em Chapecó a gente está retornando com os trabalhos presenciais, com palestras já agendadas, com cursos de formação para os pais também já agendadas. Então você pode nos procurar nas nossas redes sociais, acessar os nossos canais, acessar as nossas informações e procurar a nossa ajuda sempre que for possível.